E futebolisticamente falando, o melhor time que tu jogou foi o Brasil de 2006, cara, na tua opinião? É, 2006, eu acho que não. Na Copa? Na Copa do Mundo? É. Ah, com certeza. Na verdade foi. Esse time era muito sinistro, né, cara? É, não... O que aconteceu ali que a gente não levou essa porra? Cara, eu não vou te falar, porque acho que todo mundo pensa que a gente esconde alguma coisa, mas a gente mesmo não sabe o que houve. É, no fim é futebol, né? Futebol tem resultados esquisitos. Porque também criaram uma... Uma expectativa? Uma expectativa? É. Na gente muito grande, uma pressão na gente, já ganhamos, não sei o que. Lá fora também, todo mundo... Aquela pressão toda, eu não sei o que houve. Entendeu? É que era um time sensacional. E fizeram também a preparação toda aberta, né, pro pessoal ver. Eu acho, não tô... Eu tô dando só uma opinião, né? Cada um tem uma opinião diferente. Eu acho que naquele momento, acho que é isso, eu não deveria ter. Acho que tem que ser mais reservado, tem que ser só a gente. Entendeu? Então, isso... Eu acho que também atrapalhou bastante. Claro, sem botar culpa nisso, né, mas... Claro que o culpado são os novos jogadores. É, porque assim, se a gente for... O VP agora no Flamengo, ele também tinha essa pira. Ele tinha um desespero, inclusive, das pessoas saberem o que ele tava armando no time, né? E aí, culminava em nem treinar o time que ia jogar. Aí eu acho que é um outro extremo que passou demais também, né? Assim, tem que treinar, porra, o time que vai jogar, pelo amor de Deus. Porque assim, tu falou pra mim, que tu falou ali fora do ar, que tu nem assiste mais jogo. Só quando os caras te chamam lá... É, quando meus amigos vão lá pra casa, Ah, Flamengo, 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 eu não vejo. Porque, uma, eu fico nervoso. E outra que, sei lá. Tem coisa que eu não... Sei lá, parece que... É porque é complicado. Quando você tá jogando, você não sabe o que realmente a pessoa que tá de fora tá sentindo. Então, hoje eu vejo. Quando eu vejo o jogo. Então, ainda mais eu, que já joguei lá, tava lá, entendeu? Então, pra mim, é pior. A pressão é pior. Então, eu evito de ver. É. Por causa disso. Porra, mas aí tu... Mas é só do Flamengo ou tu não vê futebol de uma forma geral? Não, eu não vejo. Não vejo. É mesmo? Não vejo. Caralho, que interessante. Não vejo. Quando tu tá de bobeira, então, tu tá fazendo o quê? Não, eu vejo o... Vendo série, tomando um Danone. É, isso, isso. Entendi. É difícil ver o futebol. Muito, mas muito difícil. O futebol perde com isso, Adriano. Hã? O futebol perde com isso. Deu jogar ou deu ver? As duas coisas. É, porque assim, o grande lance de quando tu para e tudo mais... Você quer dizer que ele já falou logo de sim de primeira, porque eu já sei que quando, às vezes, você sabe, é muito difícil eu ser entrevistado. Eu sei que aqui é uma resenha, mais uma resenha do que uma entrevista. Porque eu já corto logo. Porque eu não gosto de falar mal de ninguém. Já tira por aí. Então, se liga que eu perguntar alguma coisa de mim, eu não sei, não vi. E é verdade, eu não vejo, né? Porque eu não quero falar isso e aquilo, não. Eu não vejo. Entendeu? É, isso que você falou, que você não dá muitas entrevistas, é um bagulho que também me chama a atenção. Que os caras falavam assim, porra, tu não queria... Pô, tu já conversou com o Adriano. Ele é, inclusive, mais difícil de conversar que o presidente do Brasil. Tá ligado? Então, porra, na minha cabeça é assim, cara, ele não quer. E quando não quer, não quer. Não adianta ter o saco. Porque, porra, ele não precisa, irmão. Na minha cabeça é assim, cara, o Adriano, ele quer ficar no canto dele lá. Já me fazem propósito para fazer, ser comentarista. Eu falei, não, não é para mim, não. Não, não. Deixa eu quietinho na minha. Deixa eu fazer minhas coisinhas. A do Instagram, tu gosta? Aí eu boto a minha brincadeira com a minha rapaziada. Aí eu gosto. Porque sou mais o Adriano. Ele é imperador. Mais o Adriano que gosta de se divertir, gosta de brincar com a minha rapaziada, ou sozinho, ou com meus irmãos, com meus filhos, com a minha família. Aí sou o Adriano. Tu parou de se incomodar com as paradas que os outros falam de tu? Por que eu estou falando isso? Eu também falei para você aqui antes de começar o programa que, porra, para mim, um dos áudios mais icônicos que tem na internet é Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Porra, vocês ficam querendo. Quer ganhar mídia? Quer ser forte na mídia? Seja forte você, porra. Não usa o nome de ninguém, não. Nessa época aí, acho que tua mãe estava fazendo o teu cabelo e, porra, e tu respondia os caras. Ficava puto. Não tenho visto mais essas porra. Deixa em paz, porra. Deixa viver, caramba. Não estou nem mais jogando, cara. Mas assim, agora tu está mais suave com essa parada também, né? Essa encheção de saco. É porque a encheção de saco está diminuindo ou porque tu está mais sereno? Não, estou fazendo as minhas coisas como eu fiz antes, cara. Mas sendo que agora não sabe porque não adianta falar o que eu vou fazer mesmo. Eu vou tomar meu danão com a minha rapaziada, onde que eu estiver aí. Se eu estiver de um pagode, eu vou. Se eu estiver aí para o baile funk na minha comunidade, eu vou. Então, eles já sabem que não vai adiantar falar de mim. Quem me conhece, os meus fãs já sabem tudo do que acontece. Então, se eles botarem assim ou não, não vai adiantar de nada. Eu vou fazer do mesmo jeito. Isso sem falar do Rabi Bies, do Nem Cavalo Aguenta, não gostam de morder as costas. Depois eu vou te mostrar. Eu acho que foi a Renata que me mandou uma camisa escrito que Deus perdoe essas pessoas ruins. Tu assinou, eu mandei enquadrar e coloquei lá embaixo. Que é assim, é meio que por um bom tempo na tua carreira, tu teve que lidar, inclusive, a ponto de você fazer um gol, tirar, porra, Deus perdoe essas pessoas ruins. Porra, tu estava falando de alguém específico ali? Não, eu estava falando de algumas pessoas na imprensa, porque eu sei que eu errei muito. Mas você inventar certas coisas, aí já não... É. Sem falar assim, porra, Adriano, foi para a noite. Se eu fosse, se eu tivesse ido, ele falava, porra, vou ficar quieto, porque eu sei que eu fui. Entendeu? Mas agora, inventar as coisas e falar uma coisa que não é verdade, é a mesma coisa de você ser preso por uma coisa que tu não fez, porra. Então, isso me mata. Entendeu? Tantas coisas que já saíram na imprensa que eu nunca tinha feito, nunca fiz. Entendeu? Falaram que uma vez na minha casa... Vou até falar essa merda mesmo. Eu só não vou falar o nome do jornal, mas acho que meus fãs sabem de quem o jornal que eu estou falando. que eu tinha contratado uma porra de um burro para um anão comer dentro da minha casa. Que isso? Não, não estou falando literalmente um burro, animal. Para um ícone contratar uma porra de um anão para foder dentro de casa, para comer. Agora você vê, rapaz. Só para tu ter ideia. Cara, é muito difícil ser você. Eu olhei assim e falei, ah, está de sacanagem, né, cara? É brincadeira. Aí um dia eu estou rico, no dia eu estou pobre. Caralho, o que vocês querem? Eu estou rico ou eu estou pobre? Meio termo não, né? Caralho. Então, não é mole não, cara. Pois é, imagina, cara. E acaba vazando para a tua vida pessoal, né? Porque tem que... Tudo o que acontece na tua vida... Não, porque é uma coisa que na época eu ficava mais assim. Agora, não, meus filhos já estão mais grandinhos, graças a Deus. Eu ficava preocupado porque eles iam para a escola e escutavam essas porras, entendeu? Então, querendo ou não, pode ter bullying, pode sacanear e o caramba. É isso que me deixava mais preocupado também. Não entendeu? E, porra... Eu... Eu...